Olá pessoal, e essa é a minha comprinha do mercado. Esse daqui eu comprei perto da minha casa, no mercadinho mesmo. Isso tudo eu comprei na loja de 1,99, onde eu trabalho, lá perto. E esse daqui eu comprei nas lojas americanas. Aí vamos começar aqui, pela essa compra aqui. Eu comprei ketchup, comprei açúcar, que eu tava precisando, comprei feijão. Aí eu comprei milharina. Ah, desculpa o som no fundo, é meu irmão, vizinho. Aí tem, comprei também farinha de aveia, que eu amo, amo muito. Maisena também, que eu gosto muito. Aí esse ninho aqui, que eu gosto de tomar com café, bem gostoso. Esse creme de leite aqui. E isso aqui, que eu comprei perto de casa, deu... R$48,90. Esse daqui, esse daqui deu R$48,90. Aí é aqui, esse que eu comprei na loja de 1,99. Comprei bisnaguinha, tradicional, tava tudo na promoção. Aí eu comprei pão puma, comprei logo dois, que eu amo pão puma. Pra fazer torradinho, sabe? Aí comprei essas batatas palhas, que eu gosto, que eu vou comprar depois. Frango pra fazer estrogonofe. Aí eu comprei essas torradinhas aqui, que eu gosto muito, da Magic Touch. Ela é bem baratinha. Aí eu comprei quatro pacotinhos. Comprei esse daqui e este aqui, verdinho. Que eu gosto, elas são bem saudáveis. Aí comprei CMMs, que tava na promoção também. Aí isso aqui já foi. Aí comprei essas bolachinhas de sal pra tomar café de manhã, que eu tava sem nada pra tomar café de manhã. Agora eu tenho bastante. E isso tudo aqui deu R$32,80. Aí eu passei na Americanas, só pra comprar isso aqui. Esse sabonete Johnson, pra me lavar o rosto. Que eu queria experimentar esse. Aí esse pra lavar o rosto. Esse, aí eu aproveitei e comprei. Dois chocolates desse garoto, que eu gosto de caju e passas. Eu amo esse chocolate, comprei dois. Isso daqui deu R$17,98. E é isso. Essas foram as minhas comprinhas. Amanhã, mas ainda não acabou. Amanhã eu vou comprar mistura e algumas coisas que faltam. Qualquer coisa eu coloco aqui ainda nesse vlog, não sei. Mas se eu não colocar, mas se eu não colocar, é isso. Mas eu acho que eu vou colocar sim. E é isso, pessoal. Essas foram as minhas comprinhas, bem econômicas. Eu deixei R$200,00 pra fazer compra e ainda sobrou R$70,00. Uns quebradinhos pra mim comprar mistura, alho, cebola, essas coisas. Aí eu acho que eu ainda vou colocar nesse vlog. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal. E beijão. Tchau, tchau. Olá. E hoje é um outro dia. Aí aqui é a continuação da compra. Aí eu comprei filé de frango pra fazer estrogonofe. A aurora. Aí eu comprei linguiça seca. Quatro gomos, que deu R$14,85. Pra fazer no feijão e fritinha também. Aí eu amaciante, candida. Tique sempre. Ó. Isso, 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 foi... Aqui. Opa. Deu... R$42,81. Isso daqui, não deram a notinha, eu não lembro. Mas aí eu comprei tomate. Assim, assim. Comprei cebola, alho e... Batata, batatinha. Eu comprei coentro também. Tá meio feio, mas tudo bem. Esse eu não lembro, não. Mas o total todo da compra deu R$200. Sobrou ainda um troquinho. Se eu não me engano, sobrou R$7 ainda. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Das minhas comprinhas. Um beijão e até a próxima. E aí eu vou me engano. E aí E aí eu vou me engano.